Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boa? Tá com saudade de vídeo, né? A gente tá meio ocupado fazendo as coisas aqui, mas vai sair vídeo conforme for tendo o tempo, beleza? Não esqueci do canal, é questão de tempo mesmo, tô fazendo umas coisas, ajeitando minha moto também, tava ajeitando o gol, gravando vídeo pro curso, beleza? Então vai ter vídeo sim, e pra matar a saudade, já vamos começar com esse vídeo aqui do alinhamento do gol com 4 graves, beleza? A parte final, que foi os gráficos e tocando, não deu pra gravar muito, porque escureceu e tava começando a chover. Infelizmente ainda não tem um lugar legal pra, mesmo que esteja chovendo, continuar mexendo e tal, e também, pra quem não sabe, não é legal alinhar o som num lugar fechado, beleza? Da Eco não fica tão bom, não fica 100%. Enfim, mas o começo do vídeo ficou bem legal aí, mostrando a parte do processador, que eu tive que tirar a ganha do processador, porque tava distorcendo a saída. É, a parte do osciloscópio amarelinho lá, já peguei mais o jeito de como mexer com ele. E é isso aí, bora começar mais um vídeo, já deixa o joinha, no final você comenta o que achou desse vídeo, se tava com saudade dos vídeos também, ok? E tamo junto rapaziada, bora começar mais um vídeo. Vamos lá então rapaziada, ó. Tá engatado aqui as ponteiras do multímetro e do osciloscópio. Agora eu peguei as manhas. Pra usar ele. Se você usar com baixa tensão, você tem que deixar em um, ó, tá em 10x. Beleza? Então aqui, tamo com frequência de 60 Hz, eu vou mostrar um negócio pra vocês. Deixa eu aparecer aqui, deixa eu aumentar primeiro, vai. Volume 62, que aconteceu nesse som aqui, calma aí. É 60 Hz. Aperta aqui. 60 Hz, tá aparecendo. E o sinal tá limpo. Certo? Mas se eu vier aqui, ó. No HPF, tá com o quartinho 100. E eu desligar ele. Olha o que aconteceu com o sinal. Então, você tem que prestar atenção em todas as configurações. Já era. Opa. Eu tô pra salvar. Tá medindo certo, ó. Tá batendo com multímetro. 51 volts. 51. Deixa eu baixar um pouco, não precisa tudo isso. Mas como eu disse, tem que tá com a tensão alta pra ele ler 60 aqui, ó. Tá aí totalmente quadrada a onda. Então, eu vou mexer aqui. Procurar, descobrir aonde tá o problema pra ela tá enquadrada. Vou baixar o som primeiro. Pra ver que volume. Pra ela ficar certinha. Ficou certo? Volume 48. Então, tem algum ganho no rádio, alguma configuração. Que tá deixando ela assim. Beleza? E aqui, ó. Eu já resetei o processador. Então, não tem nenhum ganho. Tá ali. Deixa eu dar um zoom. Opa. Tá lá. HPF, que é a igreja de pés. Você zera. Low pés, você deixa no último. E Bass Booster, eu não uso. Tem gente que usa. Beleza? Então, deixa eu procurar o que tá distorcendo a onda. E nós já volto. Aqui, ó. Se não tá limpo. O volume tá no 62. Então, tá saindo o sinal limpo do rádio. Chegando o processador. Limpo. Agora eu vou ver a saída do processador. Se é ela que tá distorcendo tudo. Tá limpinho. Mas não é pra ser, ó. Tá com 1.2 volts. Então, não é pra ser o rádio que tá distorcendo a entrada do processador. Agora o sinal tá limpo. O volume tá no 62. Tá na saída do processador. 1.8 volts. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu mexo pra distorcer. Olha lá. Totalmente distorcido. Vou abaixar. Limpou. 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 Quase. Pronto. Passou. O que tá distorcendo a saída dele. É o ganho da saída. Olha lá. Tá 0 dB. Se eu aumentar aqui, ó. Mais 9. Ele distorce. Não era pra acontecer isso. Mas tá acontecendo. Vou deixar mais 9. ver se... Tem que ter a configuração aqui. Limpou bem. Money ganho. Que é aqui, ó. Eu tiro o ganho. Aqui da entrada do... Ah, do geral. Entendeu? Esse money ganho aqui, ó. Vamos ver. Vou abaixar ele. Alto. Tá com a sujeirinha bem aqui, ó. Bem fraca. Saiu. Ó. Tá limpinho o sinal. Aqui ficou menos 7 dB, ó. Por isso que cada som é um som. Beleza? Então aqui ficou menos 7. E lá ficou com 9 de ganho na saída. Então vamos deixar assim. Agora eu vou pôr de novo na saída do módulo. E ver se vai distorcer ela ou não. Se vai ficar limpo. Agora sim, ó. O sinal tá limpo. Tá dando a diferença de 5 volts daqui pra cá. Mas beleza. 60 hertz. Sinal limpinho. Tá a saída do módulo agora. E aqui, ó. 60 hertz. Volume 62. É a primeira vez que eu peguei um som que tive que abaixar o ganho do processador. Desse jeito aqui. Mas pra vocês verem como funciona, né? Agora eu vou fazendo a potência de 400 lá. Ver se tá certo. Depois já vamos pro limite. Beleza? Aqui, ó. Só pra vocês verem. O sinal tá limpo. Dá 400. Beleza? Só que eu tô usando 1000 hertz. Não 2000. Deixa eu mudar a ponteira dela aqui pra mim ver. Vem aqui, ó. Dá 1 pra ver. Aí, ó. Mediu melhor. 9 volts e 1000 hertz. Beleza? Se não tá limpinho. Dessa variação quando você abre a curva dela. Mas beleza. Agora sim, vamos pro limite aqui. Na MD8000 no grado. Bom, agora aqui, ó. A parte do limite. Vamos ver lá. Aqui, ó. Volume 55. Da play. 6.8. Agora vamos até o 62. Vamos zerar. Volta a música. É, volume 62, ó. O limiter tá 100% funcionando. Agora eu vou subir a tensão pra chegar no que o falante aguenta. Mas a gente já testou, não tá chegando. Vou pôr aqui no volume 55. Não tá chegando porque a fonte não tá carregando certo, ó. Ela tá marcando 12. Não tá subindo pra 14. Essa bateria deve tá meio descarregada. Até jumpiou aqui, mas tá adiantando muito. Vamos ver até quanto vai chegar sem o clipe. O que é 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 o que E aí Aqui tinha acendido um pouquinho o clipe Mas não subiu a tensão Essa potência aqui está partindo muita alimentação A vontade está caindo demais Então de novo aqui Vamos ver se ela vai acionar o clipe Deixa eu voltar a música Na verdade vou conseguir chegar a 60 volts sem clipe Porque está faltando alimentação Será que ele trocar a ponte e não é mexer de novo nessa parte Mas o limiter está 100% Bom rapaziada Terminou o alinhamento e o computador desligou Enfim Mudamos aqui a ligação Das cornetas Estavam ligadas duas cornetas e um tweeter Agora estão as quatro separadas do tweeter Esse falante está fazendo um barulho Porque ele está rasgado a borda aqui Eu já falei para ele que dá para trocar só a borda Então tem que trocar o falante O kit todo Agora pôr para tocar Antes que chove E cada moça Fuma de você Para se acabar E todo Muito bem Eu sou quem, eu sou ele que ensinou Não lembra das mãos, mas eu sou Quando eu me descoço, eu que me agradeço E um dia a gente não separa Eu sou o fogo, você é minha brava No baixo você grita A gente briga, mas nunca tem Hoje é diferente, acho que eu vou levar o cartão Siga na miragem desse montão Eu sou jogador cara, a lente é cor das nervos Sou foqueiro e os troco Já separa a balma pra combinar com o meu bolovo Terá que eles lá Não era estudou, os pretos tem o império que o de pão Só de olhar pra ela, acelerou meu coração Dá tapa na cara, dá uma catucada Catuca safada Tentam na cara, dá uma catucada Contam na cara, dá uma catucada Contam na cara, dá uma catucada